Para te ver feliz De mim tudo te dei Para te ver sorrir De tudo adiquei Deixei-me de ser quem era Com o medo de perderte E tu lá nessa altura Em ti o salve-lhava Enquanto eu era na terra Em silêncio chorava Eu fui a mão Que te guio com a carinha Que o caral Que a ensino a sorrir Eu fui a luz Eu virei teu carinho Foi um palhaço A chorar Para te ver de mim Alba mais suja Desci para te encontrar Ao ver-te em outros braços Sorri para disfarçar Disfarçar a manhã De tanta emoção Para que os outros Para que os outros Já não se entriçam A minha exceção E eu não se entriçam E eu só recordar-me E me mescidam E eu só recordar-me Eu morrer Que me virei teu carinho E eu não se entriçam Eu fui a luz Foi a luz, foi lá teu carinho Foi um palhaço a chorar Pra te ver rir